Oi mozada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e eu tô louco de curioso aqui porque eu vim testar as coisas da Wish por vocês, fubá Que pra quando você for comprar, você já saber da verdade Se saber se funciona, se saber se presta, se saber se vale a pena Porque gastar o dinheiro é fácil, mas reganhar é difícil, fubá Então, eu vou testar tudo aqui E o link de tudo que eu estiver testando tá aqui embaixo na descrição Lá você vai ver as fotos, vai ver como que faz, vai ver o preço Gente, depois você clica lá Hoje eu vou testar essa buchinha aqui que promete limpar um banheiro, um azulejo Uma parede, diz que até panela limpa, fubá Hoje eu vou testar no banheiro Vamos testar esse saco aqui, fubá Que é de guarda-brusa, edredom, travesseiro Sabe essas coisas que ocupam bastante espaço no guarda-roupa? Você coloca aqui dentro, depois você vê que essa bombinha aqui Você faz a sucção e daí tira tudo o ar aqui de dentro Só sobra o pano Diz que economiza um espaço que você não vai acreditar na sua vida Sabe aquele guarda-roupa cheio de tranqueira? Não será mais o mesmo Vamos testar esse daqui também, fubá Que promete limpar um banheiro que é feito de silicone Parece língua de gato, né? Diz que faz pular pra cima O vaso vai ficar mais branco que os dentes da chucha E vamos testar esse daqui, ó Que é um negócio que faz massagem no pé Com ondas eletromagnéticas Tomara que seja, né fubá do céu? Medo de colocar o pé aqui e dar um choque Você piscar e ver Jesus Chegar no céu com os dois pés pretos São Pedro vai falar pra você assim Vá lavar esse pé, imundice Você fala assim Não, São Pedro Eu morri de choque no pé Eu pisei no tapetinho da Wish Pois eu voltava na terra e puxava a perna da Wish Então nós vamos testar também, fubá Se amanhã vocês não vejam aqui no canal Vocês podem saber que eu tô com o pé preto lá no céu Do sapateando de raiva e ensino a nuvem Então, fubá Antes de nós testar Se inscrevam no canal Tô aqui ajudando vocês Pra vocês economizar Pra vocês não serem enganados na internet Vocês sabem que eu só falo a verdade pra vocês Eu sou o melhor mascate que vocês podem ter Se inscrevam, fubá Não seja coração peludo Quero todo mundo inscrito aqui Bem bonitinho Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube Mandar esse vídeo pra mais gente Pra ajudar a atrair mais gente pra cá Pra chegar mais gente nesse canal Aperte o sininho também pro YouTube E avisar vocês quando tem vídeo novo Mas se não avisar já sabe, né fubá Venha, venha Bom, vamos testar esse saco aqui primeiro Vamos abrir pra ver como que é Ver se presta, né fubá do céu Olha, o material parece que é um saco assim Bem resistente Não é aquela sacolinha safada Que você tem na sua casa Que você pega no mercado Que você não sabe se é sacolinha ou é uma peneira Gente, mas que tamanho Olha isso Brasil Eu não sabia que era tão grande Isso aqui dá pra embrulhar um cavalo Sabe quando você quer viajar E não quer deixar o seu cavalinho pra trás Você põe ele aqui e chupa o ar, querido Aí enfia ele dentro do ônibus Ninguém nem vê Imagina Começa a relinchar lá embaixo O motorista do ônibus Para o ônibus Abre o bagageiro Vai ver Tá lá o pônei maldito Antes de ver se funciona Vamos pegar esse daqui, ó Não é aquele negócio De encher pneu de bicicleta Calóideis Diz que é esse daqui, ó Que você faz assim, ó Sai tudo do ar Então eu vou colocar aqui um travesseiro Que tá que é só roda de baba Tá cheio de tatuagem Vamos pôr esse cobertor também Se você tiver uma cobertor usada Que tá só ocupando espaço Do seu guarda-roupa Que já tem traça Brigando com a outra Por causa de espaço Que não tá cabendo mais nada Eu acho que isso daqui resolve Ai, mas caiu um negócio aqui? Ah não, é de encaixar Pera aí Vamos pôr aqui Fechar Olha, ele zipa sozinho Pergunta se zipou Ah não, tem que apertar Agora ele tem uma tampinha aqui Vamos tirar Já caiu no chão É o zóio da turma, né? Vamos encaixar esse negócio aqui Olha, encaixa certinho, fubá Agora vamos puxar pra lá e ver Ai, quebrou? Não, não quebrou não É de desencaixar também Ai, fubá Mas não coiseia Saiu Deixa eu colocar de novo Ai, saiu Ai, parece que não tá coiseando Não para, fubá Toda hora sai Você coloca aqui Você vai puxando assim, ó Olha o que você vê Você tá com o toco na mão Ai, diz que Fiquei sabendo por boca dos seis Aí nos comentários Que com o aspirador de pó Isso funciona Mas com esse daqui, querida Não vale uma paçoca na chuva Testar esse agora É um limpador de as coisas É um material bem duro aqui E essa parte da buchinha, fubá É mais dura Que aquela parte verde Da bucha de lavar prato Olha, isso é abusada Pra tirar a carepa do pé Tem que dar pra mãe, né? Porque a mãe se sapatear Na calçada, safar isso Vamos testar com o que que eu vou testar Eu vou moiar aqui na pia Gente, mas que nem meu cabelo Parece que não pega água E colocar um pouquinho de sabão Lógico que no dia a dia A gente não vai usar assim, né? A gente faz uma misturinha de banheiro Pra gente poder limpar Vamos testar aqui na parede, fubá Espera aí Olha, essa parede não tá limpa Pode tá aparecendo aí no vídeo Mas aqui, querida, tá encardido Tá parecendo língua de quem fala Mar dos outros Vamos ver aqui Vê se presta pra azulejo Passar bem no rejunte aqui Olha, se for bom Eu faço até a esfoliagem de pele Gente, pra pegar é bem confortável Segura bem na hora de lavar Tirar esse negócio aqui Tá só atrapalhando minha vida Vamos repassar agora Esse azulejo pra não dar uma olhada Nossa, doi, que bom Mesmo fubá do céu Eu tenho que achar uma misturinha Urgente pra ser rejunte Mas aqui, ó Limpou que é uma beleza Vamos ver aqui no de baixo É muito fácil de pegar Isso aqui pra limpar um banheiro Em 10 minutinhos Você limpou todo o azulejo É disso que eu tava precisando Gente do céu Não sofre, não passa desaforo Você desconta toda a raiva do seu marido Aqui assim, ó Seu marido, sua vizinha Daquelas pessoas que te cobram na porta da casa Gente, se eu não tivesse fazendo um vídeo Eu ia arrematar esse banheiro agora Ai, eu adorei esse negócio mesmo Nossa, muito mais fácil Facilita a vida da gente, fubá Olha, o azulejo fica piscando Isso aqui você compra dois Você enfia o pecor aqui, ó Sai patinando no meio da sua casa Fingindo que é a Lu patinadora Lembra daquela bonequinha? Querida Quem lembrou tá no grupo de risco, viu? Vamos aproveitar o incêndio, fubá Vamos dar uma limpada aqui no vaso Deixa eu dar olhado se eu não tenho comida pros peixes aqui Senão já passa vergonha, né? Não tem Ó, esse aqui é o negócio de limpar vaso É igual esse daqui, ó Ó, gente do céu Tá parecendo o cabelo da Ravengar Tá cada pelo pra cada lado Fora os fios de cabelo que tá aqui Só que agora nós vamos E vamos, e vamos Vamos pro silicone, querida Esse aqui é tudo pelinho de silicone mesmo Ela entorta que é pra você conseguir lavar lá dentro da guela do vaso mesmo O vaso faz assim... É porque você tá lavando lá no sininho dele E não é só isso, fubá Ele vem com um acessório aqui Pra você poder grudar assim na parede E daí você coloca ele aqui E fica bem bonito o seu vaso E por baixo ele vai escorrendo aqui, ó Se tiver algum pingo de alguma coisa Bom, vou testar primeiro Antes de grudar na parede Porque não adianta grudar e não prestar, né? Mas caso preste Esse você gruda na parede E esse você gruda no negocinho branco Depois, fubá Eles encaixam assim, ó Não desgruda mais Mas vamos testar aqui Mesmo esquema, fubá Vou passar um pouquinho de sabonete Quem limpa vaso com sabonete de mão? Vamos abrir aqui a porta da esperança Dar uma moiada e vamos limpar, fubá Mas a parte boa é que essa linguinha vai lá dentro mesmo, ó Fubá do céu, ó lá Dá pra limpar aqui tudo por dentro Só que é um pouco estranho Que a gente não tá acostumado a limpar com silicone No fundo, na guela do vaso Aqui no vão dá pra limpar também Nossa senhora, o cheiro não tá muito gostoso Nossa, ele tem que tá moiado Se não, não escorrega Deixa eu dar descarga aqui agora e ver Gente, é um pouco estranho de limpar Dá a impressão que não limpa Mas não que não limpou Limpou, tá limpinho Mas é estranho Por causa disso é silicone Ele me escorrega igual assim Ai, credo Pulou na minha boca Ai, pegou água de vaso na minha boca É pra que é dar wish A hora que eu fui falar mal Ai, que limpa, limpa Mas a gente tem que acostumar Fubá Mas a hora que passa aqui no prástico Dá repio na gente Vai, que, 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 que Eu só não sei se é melhor que esse Mas é mais bonito pelo menos, né Agora vamos testar o negocinho ali de guardar Só tirar a película Grudar aqui Tira a película desse Ai, pegou no sol na minha cara Já entorta a minha boca Eu quero ver A mãe que falava pra mim De se comer no sol Entorta a boca Daí um dia eu falei assim pra mãe Mãe do céu Entortou a minha boca Ela falou Você para de brincar Senão eu vou desentortar no tapa Na hora desentortou Porque a mãe é capaz Ó, tirei outra película aqui Agora eu vou grudar aqui E só encaixar lá, Fubá Quer ver? Olha lá, ó Só tirar e pôr, ó Fica um banheiro charmoso Estiloso É mais bonito que esse negócio Do lado vaso Que tem tudo quanto é lugar Bom, agora vamos testar Esse negócio aqui, Fubá Aqui ele promete fazer massagem do pé com choquinho Se eu gritar 110 Se eu pular é 220 Ai, meu Deus do céu Que medo Ele é feito de uma borracha Gente, mas como uma borracha dá choque Eu não tô querendo descobrir Mas é uma borracha mesmo Tem até cheiro de borracha da Pagalapes Daquela bem barata, mas tem Ai, que medo, Fubá Tem a marca certinha pra você pôr o pé aqui, ó Se vocês for um casal de saci Vocês podem sentar juntos Cada um fica de um lado Cada um põe um pé E segura na mão do outro Porque se o choque for grande Vocês se encontram no céu Ai, que medo, meu Deus Ele dá choque muito forte Ai, gente do céu Já não gostei do negócio aqui É a pilha Eu não gosto dessas coisas da pilha Vocês separaram pilha, produção? Eu sabia disso Eu sabia É tudo desse negócio Vocês criando bunda Ó, vou tirar a pilha da onde agora? Só se eu achar alguma boneca Daquelas que apertam a barriga e falinhé E puxar a pilha das costas dela Ai, Fubá do céu Tive que tirar a pilha do meu controle remoto Porque já viu, né? Tomara que esteja carregado Apesar que tá Controle remoto não gasta nada Ai, que medo Me dá choque no dedo Ó, encaixei aqui Ó, acendeu Agora, Fubá Tem os botãozinhos de encaixar aqui o motor Ai, que medo Encaixar aqui Deixa eu pôr a mão pra ver Não tá dando choque Eu com medo Relaxa aqui, né? Bom, colocar no pé aqui pra dar e ver Ai, que medo Não repara no meu pé, Fubá Porque eu não fui na manicure hoje Ai, que medo Deixa eu ver Mas não tô sentindo nada Gente, será que é um choque Que só os inteligentes percebem? Deixa eu mudar aqui a programação Ah, não Agora eu tô sentindo, Fubá Ai, meu Deus Gente, parece que tem formiga Andando no meu pé E vai subindo pelas pernas Mas não dói O pé esquenta Como que eu vou explicar pra vocês? Até a metade da canela Tá fazendo assim, ó Mas deixa eu colocar no talo Ali da força Por aí, vem Ai Nossa senhora Agora tá gostoso Ai, tá dando choque na perna Em vez do pé? Eu coloquei no último aqui, Fubá Fui apertando o botão do meio Até estralar o negócio Até a metade da canela Tá latejando No vão do dedo da minha frieira Tá assim, ó Que nem galinha A hora que tá botando o ovo Nossa, mas é gostoso Faz uma massaginha mesmo Agora eu não sei se relaxa Deixa eu apertar o botão Pra mudar o jeito da massagem Meu Deus do céu Ai, meu pé tá pulando Parece que eu tô costurando Olha lá, creme Não é eu que tô fazendo É o negócio aqui Crente aos pais Deixa eu mudar Olha, agora parece que eu tô na garupa De uma lasão Ai, que gostoso No lado esquerdo Você muda esse tipo de massagem E no do meio Você muda a intensidade Gente, que delícia Depois de um dia de serviço Você ficar sentado aqui Ai, meu Deus Olha lá, meu dedo mexendo sozinho Parece que deu uma câimbra no dedo Olha lá, quer ver? Olha lá Ai, que delícia Mas meu dedo aceitou muito não Ele mete sozinho, olha lá Vem até pra baixo dos joelhos só Não passa disso Não tem perigo de você estar grávida Sua criança sambar na barriga Ai, adorei Olha, não fica quente É só o pé meu que esquentou Ele massageia sim Eu só não sei Se ele cura alguma coisa Se cura canseira Se arranca varize Se pincha frieira Bicho de unha Bicho de pé Eu não sei Mas que funciona, funciona Deve comer uma pilha também, né? Mais que um coelhinho lá da Duracell Gente, espero que vocês tenham gostado Das coisas que eu testei hoje Se vocês quiserem Vocês arrasam aí Que eu volto outro dia aqui Pra testar mais coisa A caixa tá cheia lá Me testar pra vocês Tudo que eu testei Os links tá aqui embaixo Pra vocês saber preço Pra vocês saber como que funciona Pra vocês poder ler a descrição E se você comprar com o meu código Você ganha até 80% de desconto Na primeira compra Me senti aquelas mulher Que vai na Regina Rocha Não, na Cristina Rocha, né? É Regina Bonfato e Cristina Rocha É a Regina Rocha assim Que eu gosto das duas Aqui embaixo também tem playlist Que tá lotada de vídeo pra vocês Aqui do lado tem dois vídeos Que você assistir também Se você quiser Dê uma olhadinha boba Como quem não quer nada E sorria sempre Fubá do céu Nem que você tenha caído No conto de alguma loja Da China Faz parte Tchau, tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau